Olá você bem-vindo ao canal Trico01 trazendo para você mais um vídeo comentado e hoje no modzinho top das galáxias bacana demais não é o que tá mostrando aí na tela tá vamos para ele que vocês vão ver que top das galáxias que é querido vamos aqui para a loja da Scania vamos comprá-lo e vamos que vamos testando ele no mapa como é que se diz no mapa e a bus para você ver que tá rodando 100% e tá aí o bichão e o mais incrível galera é free free g7800 dd 6x2 frisão queridos antes de tudo aí a gente vê o que ele tem o que ele não tem vou pedir para os senhores é deixar o like para como para a gente fortalecer aí quem não foi inscrito se inscrever para ajudar o crescimento do canal e vou direcionar o download do mod queridos para o canal do faraó mod que ele cedeu mod para gente tá o link de download vai estar lá no canal do nosso querido faraó mod beleza aliás vai tá eu já vou deixar o link do vídeo lá para vocês fazer o download lá e deixa aquela dedada lá e no comentário vem pelo trigo a gente vai agradecer então deixa aquele lá e que se inscreve acompanha a gente vambora ativa as notificações tá aí querido muito bacana chico do bacanizado mod vamos configurar e vamos ver o que que ele tem o que ele não tem vamos embora é um g7 tá 1800 suspensão tem três vamos deixar na primeira que nós não sabe qual é esse suspensão 560 cavalos tá bom 12 marchas 12 marchas 8 marchas vai de vocês olha que interior chico bacanizado bacana demais da conta vamos aqui a configuração do nosso interior tem aqui um celular tem aqui uma fita tem aqui um quadrinho de jesus e tem uma coisa do piloto aqui o crachazinho tá é tem os co-pilotos que são um homem e mulher vamos deixar aqui um mulher vamos deixar duas mulheres tá louco né vamos lá no primeiro deixar duas mulheres duas mulheres duas mulheres gêmea acompanhando nós não deixa um homem e mulher certo aqui é bancos cara vocês vão ver deixa eu disse banco dois aqui que vocês não vão se arrepender vai por mim tá vai por mim temos um dvd aqui que passa uns filmes vizinhos marotinho lá ó que isso hein então eu deixei esse primeiro aqui e essas duas partes aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui ó retrovisores principais e desse lado aqui também retrovisores principais vocês não mexam agora mexem externo que nos retrovisores principais aí eles são as skins do caminhão tá questão o caminhão de pintura aqui ó vai ser aqui querido olha só retrovisores aqui ó que são as skins tá bom modo diferente e ele tem 35 skins não vou mostrar todas para vocês vocês escolham aí uma aí eu veram vejam várias para vocês verem que top das galáxias são as skins tá muito bacana vou deixar essa aqui meio branca meio cinza aqui deus é fiel bacana chique do bacanizada essa tá no retrovisor de cá é a mesma coisa skin também quanto faz se acessa ela por aqui por aqui e vamos agora para os outros acessórios vamos chegar aqui perto vamos aqui começar aqui por baixo buzininha chassi aqui direcional tá ativado é rodoar zinho se você quiser pôr não vou pôr não se você quiser acionar rodoar e que lá vão ter vou acionar não porque eu não gosto muito de rodoar ele vem aqui com pneuzão do manco acho que tá pneuzão boludo danado parece que o bicho tá até largado olha isso cara parece que o bicho tá largado no chão aqui vamos ver se veio roda diferente alguma coisa não veio não veio roda diferenciada não vamos fazer o seguinte vamos pôr uma roda pintável aqui uma pretona para ficar chique do bacanizado que essa roda pretona o que que você acha um cubo aqui pretão também as coisas meio preto pronto viu o pneuzão boludo gordão aqui você tá doido começamos pelo pneu depois a gente vai para os outros pneu manzão tá aqui deixa o bicho grudado já vamos logo uma roda pintável pretona também deixar o bicho todo chique do bicho bacanizado aqui daquele jeito em que cê tá doido vai ser desse jeito mesmo em parece que o bicho tá largado no chão em gostei esse pneuzão balãozão gigante aqui muito top aqui atrás ele tem duas luzes olha só cara eu coloquei essa skin basicona mas olha o bicho agora vamos para as outras coisas aqui é os vidros meus queridos temos até largado olha que que isso que máquina preta top top das galáxias vamos deixar essa aqui que a gente vai ver internamente ver como é que funciona ele certo deixa o rodoar ou não tira o rodoar é vamos tirar o rodoar onde turismo não gosta de rodoar não aqui tem aqui esses negócios que fica aqui fora e tal que eu também não acho nada de graça nisso mas é do mod é bacana vamos aqui para as outras personalizações dvd interna aquele lá que a gente escolheu cortininha rosinha não vamos de azul né mais bonitinha bancos gás olha que bancos depois vou entrar lá dentro dele vou mostrar olhem que bancos gás olha banco azul com coisa branco banco preto banco aqui o último couro bonito setador que banco que banco o passageiros vocês quiserem por passageiros e aqui destino abrir um coisa grande aqui mas não vou pouco achei feio mas se vocês quiserem olhar aí tava destino com essa coisa gigante aqui no meio que eu achei ridículo e aqui tem vários destino aí que você pode escolher um destino e fica lá vão ter certo querido é deixar aí aqui aí aqui aquelas internas aqui tem os letreiros não sei se dá para editar parece que não letreiro dá para escrever não sei um todo branco linha aqui você que vê o que você quer não vou pouco achei feio eu acho eu gosto da cara mais limpa o banco é aquele que eu já te falei banco de baixo aqui dois dois que é de couro chique do bacanizado aqui já colocamos aqui ele tem uns farolzinhos bacana que você pode colocar um branquinho pode colocar esse amarelinho olha que top essa amarelinha aqui dá uma personalizada diferente e a placa br brasil no mais não vou mexer muita coisa mais que é já tá chique do muito bacana o resto vocês veem vocês olhem que o bruto é bonito olha que topzera galera largado ele aqui como é que ficou bonito olha parece que tá largado no chão cara que bacana hein nossa curti demais esse mod é free modizão desse free ao extremo gás vale muito a pena então vamos aqui é é sem mais delonga aqui vamos comprar esse bichão eu só tenho dinheiro para comprar aqui no ea né nossa senhora não sei onde eu tô estamos aqui em são paulo vamos que vamos vamos comprar vamos ver aqui um tiquinho rodar um trechinho só assim de só pegar ver como é que ele tá a luz interna esses negócios e vamos que vamos que o bagulho é bonito não é certo vamos direto na câmera 4 aqui pra gente ligar todos acessórios nós vamos chegar mais perto aqui eu vou comprar longe chover aqui tem gente que gosta de deixar assim para ver os dois retrovisores né mas eu acho que ele tá ficando muito longe aqui assim ficou melhor aí a gente faz isso aqui assim ó chega um pouquinho pra cá assim para ver só um pouquinho do outro retrovisor chega mais pra frente mais pra frente mais pra frente mais pra frente mais pra cá uma olhadinha pra cima no mais parece que tá chique das galáxias pronto né para mim ficou ficou topzera assim vamos agora é dar uma ligada no marvado tá bonita hein uma luz interna que ele tem desliguei para ver se tinha alguma animação queridos ligar de novo vamos cair para câmera 2 para dar aquela checada olha o barulhão da compra olha o barulhão do monstro bichão tá monstro olha aí tem um som bem bacaninha aqui dentro né muito bonito o busão tá aqui dentro guys chique do bacanizado o bicho anda em já vi que o bicho gosta de andar em opa deixei o bicho morrer ah tá lembrei que estou no automático aqui né tem que configurar o câmbio aqui com meu câmbio no e ai não arrumei só instalei o mapa dei um rolê e não e não arrumei ainda mas ele tá no automático aqui e a bus tá funcionando agora olha aí o bicho é boludão hein gostei frisão mod eita tomamos a multa tomamos a multa tomamos a multa tomamos outra multa então cê tá aí chique do bacanizado morte frisão é o que mais importa que ele é frisão não paga nada só baixar e se divertir queridos mod frisão top das galáxias beleza queridos trico vai ficando por aqui quem curtir já sabe deixa aquele like maroto para fortalecer tem milhões de opções aí dá aquela olhada e vem bonito com a gente vai testando e tá lá chique do bacanizado ao extremo canal faraó pode se ligue de download certo aí você vai me perguntar trico tem carga para ele trico ele tá funcionando certinho com mapear eu vou achar trabalho de frete para ele não mapear trico aonde eu tô aqui no mapear vai saber né são paulo salto e tu perto não sei da onde que eu tô e tu tem aí mapear tem carga nele a dar no chicote tudo funcionando marotamente física dele tá bacana aí ó já sabe queridos chique do bacanizado desculpa pelo vídeo tá sendo corrido que eu tô chegando muito tarde esses dias de madrugada tô gravando aqui altas horas para vocês tá obrigado farol que mandou pois fazer uma live jogando com ele e tudo mais tá mas é mod frisão no canal do farol mod link de download direcionado ao vídeo vai estar na descrição obrigado seja todos bem vindos aquele abraço e eu vou ficando por aqui valeu e fui de um d Legenda Adriana Zanotto